Fala, corredores! A gente vai ver homenagem aos corredores quenianos que ia rolar, mas não rolou. Vamos entender isso daí. Eu sou o Demetro Carvalho e você está no Leia Corrida. É, meus amigos, momento Kleber Machado. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! O que aconteceu? Três estátuas foram feitas ali para homenagear corredores quenianos que têm se destacado, ali principalmente da cidade de Eldorad, de onde vem a maioria dos corredores. Uma das estátuas era de Faith Kipiagon, que é a atual tricampeã olímpica dos 1500, desde o Rio 2016. Ela também é recordista mundial e recordista olímpica. As outras duas estátuas não se sabe de quem é, mas a repercussão das estátuas de Faith Kipiagon foram tão ruins. A galera dizia que as estátuas eram horríveis. E é melhor a gente ver do que eu ficar falando. Dá uma sacada aí! Pois é, os caras ficaram falando que era uma tremenda falta de respeito, que isso daí não poderia representar uma atleta queniana. E, para variar, tem política no meio do rolê. Dinheiro público foi gasto para fazer essas estátuas que não foram tão interessantes assim. Queria saber o que você acha, se você já está inscrito no canal. E vamos combinar que é a estátua da Ayrton Senna aqui em São Paulo. Então é isso! A gente se vê no próximo vídeo. Live, corrida, seja o que for. Hasta la vista, baby! Fala, galera! A pergunta é o seguinte, vocês já foram para o Horto? Eu não. Não! Não? Não! É, meu amigo, maraturismo. A gente corre e faz turismo na cidade que a gente vive. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal